O programa Consciência Espírita volta para você, trazendo alguém muito especial, Lourenço Neto. Ele que nos traz uma música metafísica, mundo extrafísico. Ele também tem música psicografada, daqui a pouquinho ele vai cantar para nós. Agora, o que você não sabe é que no ano passado ele ganhou um prêmio muito especial da Rádio Boa Nova, da Rede Boa Nova, do Festival de Música Jovem, promovido pela rádio. O RBN também é jovem, que é o festival que o programa... Nossa, esqueci o nome, meus amigos, fugiu. Daqui a pouco você lê. Juventude Maior, Juventude Maior. Eles se organizaram, a Ana, o Flank, todos os nossos amigos, o Ricardo Godoy. Eles organizaram o festival e foi uma surpresa, nós ganhamos. E o prêmio foi maravilhoso, porque nós tocamos a FCO Music. No estande da rádio lá. Foi um momento especial. Foi um prêmio muito legal. Uma grande audiência. Aliás, a audiência do nosso programa aumenta a cada dia, ainda mais aqui com a sua presença. Lourenço, a gente estava conversando sobre música psicografada. Você tem uma no seu repertório? Então, é... É sábado, eu encontrei uma médium chamada Silvana Garcia. Ela... E ela, na verdade, ela é que me encontrou. Ela é que me encontrou. Aqueles encontros fortuitos. Existem ondas. E aí, falou... Eu trabalho com alguns poetas, né? E esse poeta falou... Quando você encontrar a pessoa que vai fazer música aguda, você vai saber. E aí, falou que era ele. Um resumo. Eu vou lorrendo. Aí, hoje, eu estou trabalhando já. Então, essa letra aqui é de um amigo desencarnado chamado Luar de Carvalho. E eu musiquei ela na segunda. A música é sua, mas a letra é do Espírito. A letra é do desencarnado. Luar de Carvalho. E a médium... É a Silvana Garcia. Silvana Garcia. Mandamos um abraço para Silvana. Beijão para Silvana. Está convidada aqui a fazer uma aparição aqui no nosso programa. Encarnada. Encarnada. Eu vou falar para ela. E é uma mensagem sobre o comportamento do Luar após voltar ao mundo extrafísico. Então, essa música é assim. Quando aprendi a dizer sim à vida A neblina se desfaleceu O que antes era escuro brilhou Feito estrela cadente Que nos fazem embalar Como sonhos quando aprendi a dizer sim ao amor Meu coração puçou Meu corpo se levantou E pude olhar o céu E de joelhos implorei Por misericórdia e clerença Aqueles seres angelicais Que só faltavam asas pra voar Quando aprendi a dizer sim ao amparo Amizade e ao trabalho As lacunas da minha alma Fecharam o céu Recompondo meu corpo Antes corruído pelo sofrimento E o abandono de mim mesmo Quando aprendi a dizer sim A Jesus Cristo Uma alegria que nunca ofera conhecido Quando assumiu-me comecei a sorrir De verdade Daão, 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 daão Aba-dum-de-ra-um-de-ra antê-ra 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 Amar com a verdade Que esse mestre tão maravilhoso e dedicado Que poderá nos salvar das trevas Que cavamos na sepultura do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Ao descalzo do caminho Quando não soubemos aceitar a miséria Fruto do ser humano que nos deixa apáticos A dor e ao amor Se quando eu caminhava pelo solo terreno Tivesse esbarrado com esse nobre irmão Talvez a minha vida tivesse sido o de amor Sem palco A da felicidade sem status E os desencarnos da consciência Daquele que souber a mais viver pela matéria Do que pelo Espírito E hoje eu sei de tudo isso E digo sim, sim, sim Porque Jesus me salvou com o lenitivo De seu imenso amor Da um, 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 da Muito bem, Lourenço Neto e o mundo extrafísico da música, da música espiritual, música com alegria, com vibração, com informação do além. O além, na verdade, os mortos são os vivos do céu. E os mortos querem que a gente fique mais esperto e que fique mais vivo. Tem muita gente aí que está tão triste, não é, Lourenço? É verdade. Diante das provas da vida, nós sabemos, no mundo de expiação e provas, todos nós estamos sofrendo. Todos nós temos dificuldades, uns mais, outros menos. A diferença maior está em enfrentar as dificuldades e as provas com resistência. Não vamos nos entregar. E a música ajuda bastante a levantar o nosso ânimo, a dar uma força nova. Por isso, Alfonso, isso que você está falando em ondas magnéticas, nós cantamos assim. Ondas magnéticas existem. Ondas magnéticas elevem. Ondas magnéticas não parem. É justamente sobre isso aí. Levantar o astral. É, temos que elevar aqui. Elevando melhores os guias. Olha, nós estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa e eu não quero deixar você embora. Muita gente está perguntando aqui como é que faz contato com o Lourenço. Eu falo, olha, com o mundo astrafísico eu não sei, porque isso aí é só por intermédio da psicografia. Agora, ou de outras manifestações. Mas eu não recomendo. Veja, reuniões espíritas é na Casa Espírita. Agora você pode convidar o Lourenço Neto para fazer uma apresentação profissional por intermédio do e-mail... É, humanoinvisível, arroba, gmail, humano de ser humano, humanoinvisível, arroba, gmail.com. Muito bem. Um telefone para contato, Lourenço? Dezenove, nove, sete, cinquenta e quatro, dez, trinta e oito. Mas isso aqui está parecendo comercial. Não pode ser assim. Você tem que falar mais assim. Eu acredito que eu já passei o telefone errado. Jesus, olha que não vai dar tempo. Já está no ar aí. Gente, eu queria dizer o seguinte. O Lourenço também se prontifica a participar de eventos filantrópicos, eventos espíritas, na condição de voluntário. É assim que ele está aqui no nosso programa. É isso? Isso. Então você já tem o recado, o meio de contato aí está aparecendo novamente. Programa ConsciênciaEspirita.com.br Continue participando do nosso programa, dando ideias e sugestões. Agora, nós temos que terminar o programa com uma reapresentação de que música? Ondas magnéticas? Não, mas é claro. Então você vai cantar com a gente. Mas é, mas e duvida disso? Então vamos lá, então, Alfonso. Eu estou perfeito. Ondas magnéticas Ondas magnéticas Elevem ondas magnéticas Ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Sombras por aí Existem sombras milimétricas Caminhando atrás de mim Eu atraio o que eu procuro O que eu procuro para mim Eu atraio o que eu procuro O que eu quero para mim Ondas magnéticas Ondas magnéticas Mediunidade Ondas magnéticas Elevem ondas magnéticas Tanta onda magnética Solta por aí Um montoado de fluido Capitada através de mim Me pega um espanto Quando eu vejo nos meus erros A solução dos meus desejos Ondas magnéticas Grande Lorena Arrasou, arrasou A solução dos meus desejos 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 A CIDADE NO BRASIL